Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o final de temporada no futebol holandês. A gente teve a conclusão dos playoffs, tanto os playoffs para a Europa League como a na competite, os playoffs pelo acesso e rebaixamento. Nós tivemos a conclusão deles, então, as últimas vagas sendo definidas, o Trash foi para a Europa League, RKC e Esparta Rotterdam conquistaram as vagas na primeira divisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre como aconteceram esses resultados, como essas equipes conseguiram essas vitórias. Começando pela Europa League, a gente teve a partida de ida acontecendo em o Trash, jogo terminando 1x1 e na volta em Arnhem, na casa do Vitesse, a equipe aurenegra não conseguiu aproveitar toda a atmosfera favorável, toda a sua torcida empurrando os jogadores e perdeu a partida por 2x0 para o Trash. O Trash consegue a vaga, então, pelo placar agregado de 3x1 e vai para a Europa League depois de uma temporada só. O Trash já tinha ido para as fases pré-eliminatórias da Europa League na temporada 2017-2018, chegou até o playoff final, na fase final do playoff acabou perdendo para o Zenit na prorrogação, mas fez uma campanha bem constante, conseguiu passar por 2 adversários até chegar na fase final. Eu não consegui assistir o jogo porque as partidas foram simultâneas à na competite, então eu priorizei à na competite porque é mais importante um time jogar 1º ou 2ª divisão do que jogar ou não jogar a Europa League. Mas o que a gente viu do Trash nessa temporada, eu já tinha até comentado nos vídeos anteriores, foi um time que demorou um pouquinho para engrenar e que em vários momentos foi inconstante. A gente teve o Trash fazendo partidas muito boas e em determinados momentos fazendo partidas muito ruins. O comando técnico vai mudar, o Dicas Vokat não segue no time, o treinador do Trash vai ser o John van den Brom, que comandou o AZ nessa temporada, foi 4º colocado do campeonato holandês. Então há uma expectativa em torno do van den Brom, ele fez um trabalho bacana com o time do AZ nesse ano. Então não tem muito como comentar sobre o que esperar do Trash para esses playoffs por conta disso. A gente vai ter uma mudança no treinador, possivelmente vamos ter mudanças no elenco também do Trash. Então acredito que seja melhor esperar um pouco para pensar no que o Trash pode aprontar nesses playoffs. Mas eu acho que vale ficar ligado, acompanhar o sorteio, quem que o Trash vai pegar, como que vai se desenvolver, porque acredito que o time tem condições sim de pelo menos chegar nessa fase final, no último playoff, para tentar a vaga na fase de grupos. Lembrar que o Trash se classificou para a 2ª pré-eliminatória. Então a gente tem a 1ª pré-eliminatória, que ele não vai participar, o Trash joga a 2ª, se ele passar vai para a 3ª, e se ele passar da 3ª, ele vai para a fase final de playoff, na qual se ele conseguir a vitória, ele conquista a classificação para a fase de grupos da Europa League. Clubs holandeses, nenhum deles foi para a fase de grupos da Europa League nesse ano, foi um vexame histórico. Vamos ver se essa situação muda para a temporada que vem. Falando agora da Nacompetite, que foram jogos que eu assisti, que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, vamos começar pela partida que não foi tão emocionante assim, mas também teve uma carga emocional bacana. Esparta-Roterdam e The Grafton. O primeiro confronto foi em Roterdam, a equipe da casa saiu na frente, mas fez um segundo tempo, não diria ruim, mas pecou em determinados pontos que não deveria ter pecado, perdeu gols que não deveria perder. O Grafton se aproveitou disso e ainda se valeu de um pênalti já nos acréscimos para ganhar a partida. O Grafton ganhou o jogo de ida em Roterdam por 2x1. Foi jogar em casa à volta com essa vantagem 2x1 no bolso, com uma atmosfera muito favorável. A torcida do Grafton é, de maneira geral, mais participativa do que a torcida de Roterdam. O campo ajuda também, a arquibancada é mais próxima. Então, de início a gente não esperava um outro resultado, se não a permanência do Grafton sendo selado nessa partida. Mas não foi o que aconteceu. O Grafton estava dominando o jogo, estava fazendo uma boa partida até a metade do segundo tempo. Aí a gente teve aquele lance individual do Feldweig, que originou o primeiro gol. O Feldweig deu uma caneta no marcador, bateu para o gol, o goleiro deu rebote, a bola ficou pererecando ali na grande área, até que sobrou nos pés do Dervichoglu, se eu não estou enganado, e ele tocou para o fundo do gol para abrir o placar para o Sparta. Naquele momento, o mata-mata estava empatado, mas o Grafton tinha dois gols fora, por isso ainda estava conquistando a permanência. Então, o que aconteceu? O Sparta foi todo para cima, foi naquele abafo, naquela situação tradicional, e o Grafton recuou. O Grafton não conseguiu neutralizar essa pressão, não conseguiu sair, não conseguiu incomodar o Sparta para equilibrar a partida. E aí, naturalmente, saiu o gol, o gol da virada no agregado, o 2x0 do Sparta naquela partida, o gol de cabeça do Alassar, que selou a vaga do Sparta-Rotterdam na Air Divisa em 2019 e 2020. Qual pode ter sido o ponto que atrapalhou demais o Grafton nessa campanha da Na Competite? Eu acho que o Elieble. O Elieble foi o grande destaque do Grafton na temporada toda e ele não apareceu nesses playoffs. Ele teve um probleminha no finalzinho do jogo contra o Cambur, que ele sentiu um pouquinho a perna. Não sei se ele estava 100% para essas partidas contra o Sparta, não sei nem se ele estava 100% para os jogos anteriores contra o Cambur, mas ele ficou devendo. Ele sempre foi, durante a temporada, o cara que se destacava dos demais nesse time do Grafton. Tinha um controle de bola bem mais refinado, tinha criatividade na hora de dar passes, de distribuir o jogo, era rápido, chutava bem para o gol e ele não apareceu. Simplesmente não apareceu nesses confrontos contra o Sparta. Ele fez o gol, mas fez o gol de pênalti, então não é nada fenomenal. E nessa partida de volta ele não fez absolutamente nada, não conseguiu incomodar o nosso queridíssimo Tim Koremans, que era o goleiro do Grafton. Então, Sparta de volta na Air Divis, como eu falei, não vou comentar muito sobre as expectativas para a próxima temporada, porque a gente tem toda uma janela de inverno, aliás, de verão, para acontecer. Vão ter jogadores saindo, vão ter jogadores entrando, é melhor esperar todos esses movimentos para ver como as equipes vão se desenhar. Mas, enfim, é um time tradicionalíssimo, um time que estava cotado para brigar pelo título, terminou em segundo, mas terminou muito atrás do Twente na segunda divisão, terminou com uma pontuação muito baixa também, 69 pontos é muito pouco para um time que era tido como favorito na segunda divisão. Vamos ver aí o que o Sparta apronta no ano que vem. Na outra partida, no outro confronto, aí sim, foi uma situação absurda. Quem viu o jogo, quem acompanhou o jogo ao vivo, sabe do que eu estou falando. Goa Red Eagles e RKC Valvec fizeram uma partida memorável no Adelaide Source, no jogo de volta. O jogo de ida não foi tão emocionante assim, foi 0x0. Primeiro tempo todo do RKC, segundo tempo todo do Goa Red Eagles, mas ninguém conseguiu marcar. Basicamente, esse foi o resumo do primeiro confronto. Na segunda partida, a gente até pode relacionar o ambiente pré-jogo com o mesmo ambiente do jogo do Grafchamp. As duas torcidas, tanto a torcida do Grafchamp como a torcida do Gai, são conhecidas por serem muito participativas. Os estádios também ajudam, são estádios com arquibancada muito perto do campo. Então, em nenhum momento você poderia imaginar que o oitavo colocado da segunda divisão ia chegar na casa do Goa Red Eagles, que é um time que vinha de uma classificação muito emocionante, estava com um momento muito bom na competite, e ia bater de frente com aquele time. Você não dizia isso em nenhum momento. Mas foi o que aconteceu, para variar, o futebol surpreendendo as pessoas. O Goa Red Eagles começou muito mole o jogo, muito desligado, cometeu um pênalti com 10 minutos, isso atrapalhou demais o time. Desse pênalti saiu o primeiro gol do RKC. Alguns minutos depois, uma falha individual do zagueiro Veldmaten entregou a bola no P do Spidens, e o Spidens chutou de fora da área, fez um bonito gol. 2x0 para o RKC com 30 minutos de jogo. Parecia que estava tudo caminhando para uma classificação tranquila. Mas não, não teve nada de tranquilo nesse jogo. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, um outro pênalti, talvez em favor do Goa Red Eagles, convertido pelo mesmo Veldmaten, que teve aquela falha no lance do segundo gol do RKC, reacendeu totalmente aquela partida. Trouxe a torcida do Goa Red de volta para o jogo, e deixou os jogadores muito mais ligados. O Goa Red começou a ganhar todas as divididas, começou a chutar muito mais para o gol, a atmosfera começou a se voltar toda para o Goa Red. E o que estava se desenhando aconteceu no segundo tempo. Uma virada até rápida, a gente teve, eu não vou lembrar exatamente os minutos, mas logo no começo do segundo tempo, questão de 10, 11 minutos, a gente teve um empate do Goa Red. Um lance até de sorte, o Van der Wenen chutou de fora da área, a bola adicionou no zagueiro, enganou o goleiro, e depois a gente teve uma linda jogada do Lelie Welt, meia do Goa Red, que achou o Bax livre no lado esquerdo do campo, e ele tocou na saída do goleiro, virou o jogo, no momento do estádio veio abaixo, foi uma loucura. O RKC muito frágil naquele momento do jogo, um time que não conseguia passar do seu campo de defesa, não conseguia trocar uma bola, não conseguia fazer uma tabela, tudo tinha virado de uma forma incrível. O jogo teve tanta reviravolta no final, que é uma coisa absurda. Faltando 10 minutos para o final da partida, o Goa Red Inglis começou a recuar, trouxe a sua linha defensiva muito para dentro da grande área. E essa foi a grande falha do time. Recua demais com os zagueiros muito dentro do seu campo de defesa, deu espaço para o avanço do lateral direito da equipe de Valvec, o Gary, ele invadiu a grande área, chutou para dentro para que alguém desviasse aquela bola, e o Mulder, que é um volante, é um cara que já tem uma passagem, já tem um histórico com o time do RKC, conseguiu desviar aquela bola de alguma maneira ali no meio, empatou o jogo, faltando 3 minutos para o final, aquela altura a partida estava 3x3. 3x3 classificava o RKC por conta dos gols fora. Pois bem, 3x3, o Goa Red foi para cima, aquela pressão louca, aquele abafo maluco, e o gol acabou saindo, o gol do Goa Red Inglis saiu de uma maneira que ninguém esperava. Quem fez o gol foi o rapaz que entrou durante a partida, fugiu o nome dele agora, mas enfim, ele entrou durante o jogo e acertou um chutaço de fora da grande área, bem no cantinho do goleiro Vassen do RKC, foi um lindo gol, torcida de novo, toda baixa, aquela êxtase, aquela coisa absurda, esse gol fosse 44 minutos do segundo tempo, restava apenas os acréscimos para o RKC conseguir um novo empate, e aí sim, selar a sua classificação. E isso aconteceu, por incrível que pareça, os 49 minutos do segundo tempo, o RKC estava lá rondando a área do Goa Red Eagles, a defesa do time de Deventer não conseguiu afastar a bola, e o Spirins acertou um chute também quase de fora da área, mais ou menos da linha, da grande área, no cantinho direito do goleiro Verhoost, o zagueiro estava em cima da linha, tentou tirar de cabeça, não conseguiu, saiu o gol do RKC, 4 a 4, com 49 minutos de jogo. depois disso ainda, o Goa Red tentou uma tentativa desesperada, não conseguiu, a bola sobrou para o RKC, que saiu no contra-ataque, o Verhoost fez o pênalti e o RKC fez o 5 a 4, mas o 4 a 4 já classificava o RKC, então esse gol foi sem tanta importância, sem tanta emoção para a partida. Enfim, cara, é um jogo assim, você não tem, eu tentei descrever ele aqui, mas o sentimento que você teve assistindo ele ao vivo, e vendo aquelas coisas acontecerem, foi absurdo. Pensa no jogo, a Jackson e Tottenham multiplicado por umas duas vezes, porque a gente teve algumas vezes a classificação mudando por conta de um gol nos minutos finais. Isso é uma situação assim, muito grande, muito improvável, e fica aquele ponto de interrogação. Como eu comentei no último vídeo, a Anacompechit deve acabar a partir da próxima temporada, por conta das mudanças que a KNVB já confirmou para a Air Divisa, e não vai ser duas equipes que vão ir para os playoffs, e sim apenas uma. Com isso, essa situação toda vai acabar, e aí você pensa, com certeza é o momento mais emocionante da temporada do vestíbulo holandês, porque o campeonato em pontos corridos é legal, mas não tem tanta emoção quanto mata-mata, e a Copa da Holanda é muito emocionante, porque é um jogo só, não tem campo neutro, o mando de campo é definido por sorteio, mas geralmente o time grande ele ganha, não é uma competição tão abrangente, com tantas vertentes como a Anacompechit. Provavelmente a gente vai perder isso para a próxima temporada, eu fico triste, porque é o momento do ano que eu me sinto mais feliz ver esses mata-matas com as equipes da segunda divisão tentando esse acesso, o que o RKC conseguiu foi uma situação histórica, o RKC terminou em oitavo na segunda divisão, como eu falei, nunca que a gente imaginava que o RKC ia subir. Fazem cinco anos que o RKC está fora da primeira divisão, e nessas cinco temporadas que ficou na segunda, teve em uma delas o RKC terminou em último na segunda divisão, não foi rebaixado por conta daquela situação do rebaixamento não ser obrigatório, depende se a equipe amadora quer subir ou não. Então, são situações, são momentos que só na competição proporciona para a gente, e a partir da temporada que vem, infelizmente, isso não vai mais acontecer. Mas é isso então, galera, acabamos com essa temporada do futebol holandês, desejo aí uma boa pré-temporada para todos vocês, que vocês acompanhem as notícias do seu clube, a gente tem muita coisa acontecendo, muita contratação, muitas mudanças na diretoria das equipes, e eu volto ali no final de julho, início de agosto, a gente tem a Supercopa da Holanda acontecendo no finalzinho de julho, no dia 26, se eu não estou enganado, jogo entre PSV e Ajax, um PSV convidado por ser o segundo colocado da Artvis, e a partir de agosto, então, a gente tem o começo do campeonato holandês, beleza? Eu volto então nos próximos meses para, de repente, fazer uma prévia de como pode ser a temporada 19 e 20 do futebol holandês e comentar possíveis playoffs que já aconteceram, sorteios que vão acontecer, os sorteios são nas próximas semanas dos confrontos de quais equipes o PSV, que está nas preliminatórias da Liga dos Campeões, o Trash, a Zé e Feyenoord, na Liga Europa, vão enfrentar. Beleza, galera? Abraço e até mais!